A paz do Senhor, hoje um novo dia, uma graça, é muito bom poder estar presente, junto e aqui, vivenciando tudo o que Deus tem nos deixado. Quem é Deus? Deus é aquele Espírito que está ao seu redor, que está presente em sua vida todos os dias. Deus é aquele que permanece ao seu lado, juntamente, fortemente, com o amor, a esperança e a grandeza espiritual dentro do seu coração. Dentro da sua mente, e sim, é a vivência do Espírito Santo. Deus é a grandeza do universo, a grandeza além do universo. Deus, com certeza, é tudo aquilo que você precisa. Quando você acha que tudo está ruim, Deus te coloca de pé novamente e diz, prossiga. Deus é o cumprimento da palavra. Deus, com certeza, é a presença e a unificação de Cristo perante a terra também, para que se cumpre todo o seu mandamento, a sua palavra, a grandeza do amor, da graça do Espírito, aqui presente na terra. Deus é a união, Deus é a junção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde está presente a glória, a plenitude e, sim, toda a vida, toda a vivência, toda a vivificação da palavra, da vida e, sim, de nós presentes aqui na terra. Deus é o conjunto de tudo o que há. É o conjunto do tempo, é o conjunto da criação e é o conjunto da glória nos céus. A palavra da Bíblia, com certeza, é a grandeza que Deus nos deixou. Cristo é o caminho, sem que vá a Cristo, não achará a Deus. Então, olha a grandeza. Se você consegue achar Cristo, se você consegue ver Cristo e viver em Cristo, você está no Espírito Santo. E se você está no Espírito Santo, você está em Deus. Então, a grandeza de Deus, a plenitude, o amor, a graça, é estar caminhando no caminho de Cristo, é estar caminhando junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é o preenchimento aonde nós precisamos da sua graça. E Deus concede, através do Espírito, a graça em nós. Então, nós somos conjunção, junção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sim, nós somos uma ligação entre o que Deus tem para nós e o que nós somos em Deus. Deus abençoe a ti grandemente e reflita na palavra do Senhor. A palavra está na Bíblia. A melhor maneira da verdade é olhar a Bíblia. A verdade está em Deus. Deus deixou a palavra. E sim, quando você tem essa conexão, então, a verdade está em ti. A verdade está em Deus. A verdade está na Bíblia. E a verdade está na junção da glória. Deus abençoe grandemente. Amém.